Uma batida entre uma moto e um caminhão tirou a vida de Lucas Vinícius Corrêa Ribeiro, de 23 anos. O acidente foi registrado na BR-116, na altura do Cachoeirão, em Inhapim. O caminhão ficou com a frente danificada e os aros da motocicleta contorcidos. A PRF e a perícia da Polícia Civil compareceram ao local e realizaram aqueles trabalhos comuns, esse tipo de ocorrência. A prefeitura de Inhapim publicou nota de pesar, lamentando a morte de Lucas, ele que aparece aí. Aí está a nota, né? Ele era servidor público, prestava serviço de cirurgião dentista em Itajutiba, né? Mas que tristeza, né, gente? Para a cidade de Inhapim, para todos os amigos, familiares, né? Sobretudo por perder um grande profissional, né? É, muito triste. Mas que quantidade de acidentes, hein? Olha, no Vale do Mucuri, o condutor de um trator, ele morreu depois de perder o controle da direção e ser arremessado para fora do veículo. O acidente foi registrado na cidade de Novo Cruzeiro. E o Fantônio Peço está chegando com detalhes dessa ocorrência aí, Fantônio. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomécio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Lucas Francisco Soares, de 34 anos, perdeu a vida nesse acidente. Segundo informações, ele foi até socorrido ao Hospital São Beto de Novo Cruzeiro, mas infelizmente não houve tempo de reagir ao tratamento que ele recebeu para salvar a vida dele. Segundo informações, o Lucas trabalhava na zona rural do município, dirigia um trator, e ainda não se sabe por que razões ele perdeu o controle direcional do veículo e foi projetado. Infelizmente, o trator não tem um cinto de segurança, não é, Nicomécio? Não tem nenhuma proteção. E aí ele foi projetado e bateu a cabeça. O que as autoridades pedem é que os condutores de veículos agrícolas, primeiro eles têm que ter uma preparação para isso, não se pode fazer também a utilização desses veículos, sem a devida experiência, sem a devida qualificação, para evitar esse tipo de acidente. E aqui a gente lamenta e pede conforto à família Nicomécio. É, Fantônia, só nos resta isso, né? Lamentar, desejar que Deus possa confortar os familiares. Tem muita gente, né? Que a gente vai perdendo assim em acidente. Obrigado, Fantônia. Pensa que daqui a pouquinho você está de volta aqui.